Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Anselmo Neal e é sempre um prazer estar aqui com você. Eu te convido, vem comigo pintar Bully e Maracujá, aula 179. Esta é uma live feita ao vivo no Facebook em parceria com o Café com Pintura da Escola Online ABCDRI. Aqui, adquira este e outros riscos pelo 319-84-316441. Você pode ganhar esse risco. Basta anotar as 5 palavras aleatórias que falo durante o vídeo e enviar para mim no privado. E eu enviarei o risco para você gratuitamente. Também está aqui o Guia de Cores. Dê pausa no vídeo e anote as cores que vou usar neste lindo trabalho. Lembrando que este vídeo foi gravado ao vivo. Pode conter barulhos externos e oscilação na internet. Bora para o vídeo? Eu começo a pintura aqui com o azul, o azul bebê. Vou usar o pincel Pituá para adiantar aqui a pintura. E vou dar um fundo clarinho por trás com o azul bebê. Lembrando que o vídeo está um pouco acelerado, para que não fique muito extenso, não fique muito longo o vídeo. Aqui, um pouquinho de clareador e o azul bebê. Se você preferir também, pode colocar também o azul Hortense nesse fundo por trás. Um azul bem clarinho que você tiver aí. Se não tiver, pode misturar um pouquinho de azul com branco e fazer o azul da sua tonalidade e aplicar aí por trás. Com o pincel Pituá, olha só, fica bem clarinho. Vou passando ali nos meios da folha, na alça do bule. Então, coloquei esse azul clarinho por baixo aí de toda a pintura. Agora, com o preto, eu começo a preencher aqui o bule. Então, aqui eu vou preenchendo toda essa extensão aqui, toda essa parte aqui de preto. Olha só. Então, com o pincel, de vez em quando, coloque movimentos circulares no pincel, para que a tinta penetre bem na textura do tecido. Olha só. Recortando bem certinho, já pode recortar para dar acabamento de uma vez. Então, eu vou preenchendo aqui. Aqui, eu já coloco um toquezinho de azul hortência, já fazendo um pouco de reflexo aqui no bico do bule. Mais um pouquinho. Olha. Como é que eu já faço? Isso aqui já é um pouco do reflexo. Continuando aqui com o preto. Pronto. Já adiantei o preto. Toda a parte que é preto, eu já adiantei pintando aqui. Agora, vamos começar a colocar alguns detalhes aqui. Essa parte que ficou branca é um reflexo, como se estivesse uma janela aberta e ela estivesse refletindo na louça do bule. É o que eu idealizei aqui. Então, vamos ver se fica legal. Vamos começando aqui. Com azul caribe. Começo colocando azul caribe. Esse azul é imaginando aqui um céu lá fora. E o céu está refletindo aqui no bule. Então, colocamos uma parte com o azul caribe. Vamos recortando aqui. Pode pintar com calma, tá? Não precisa correr. Aqui eu vou acelerando o vídeo para que ele não fique muito extenso. Mas olha só. Ali, ó. A sujeirinha do azul saiu para dentro do preto. A mesma sujeirinha do preto eu joguei para dentro do azul. Está vendo? Olha só. E fazendo, ó. A fusão ali das duas cores, ó. Fica bem embaçado ali na beiradinha. Aqui. Ó. Corrigindo o preto aqui embaixo. E assim, nós vamos fazendo agora os detalhes. É simples de fazer. Só ter calma. Um pouquinho de branco. Ó. Um toquezinho de branco. E vou fazendo o céu. Essas partes brancas já imaginando as nuvens lá dentro da janela. E aparecendo aqui, ó. Pela janela estamos vendo o céu lá fora. E ele está refletindo, cara, no bule. Coloco um pouquinho de branco. Para... Para representar as nuvens. Aqui eu vou acertar essa beirada de cima aqui. Vou descer ela um pouquinho com preto. Ficou muito alta agora. É só completar os detalhes de branco ali novamente. E aqui eu coloco um branco. Ó. Já algum reflexo já aparecendo aqui, ó. Aqui. Nuvens lá fora. Ó. Com batidinhas o pincel. Vou formando umas nuvens lá fora. Depois, no final, vocês vão ver como que fica bem legal esse reflexo. Ó. Olha os fios. Como se fossem os fios no poste lá na rua, olha. Viu? Olha aí. Ó. Pequenos traços. Lembrando que tem o poste com os fios na rua. Ó. Coloco aqui um pouquinho do preto. Para embaçar ali um pouquinho o céu lá fora. Olha como que fica legal. Essa sujeirinha eu jogo um pouquinho aqui para fora. Ó. Sujeirinho do branco. Vou fazendo um clarão aqui já de uma vez. Os reflexos aqui aparecendo, ó. Só limpo o pincel aqui embaixo. Então vamos lá. Dando continuação. Vamos agora a parte que foi gravada durante a live. Levantei cedinho. Já fiz. Elaborei o risco. O risco já está pronto. E aí. Depois quem quiser o risco vai estar disponível para vocês. Pode. Deixa eu centralizar aqui para ficar melhor. Esses reflexos que dá aí. É a luz que vai refletindo. Parece que está falhado. Mas não é não. É a luz que está brilhando aqui. Está vendo? Quando molha, dá para vocês ver que é a luz. Está vendo? Então. Vamos catando aqui. Vou começar aqui da parte de cima colocando os detalhes aqui do bule. Cimento. Vou pegar a minha referência aqui. Então aqui, olha. Essa parte aqui eu já deixei o preto. Olha. Então só molhar mais um pouquinho aqui com o preto. A tinta é uma tinta nova. Então está muito boa de aplicar. Eu venho com o azul. Esse azul eu já até coloquei um fundo aí por trás. Vocês podem perceber que tem um fundozinho aqui por trás. Já fiz também com o azul hortência. E depois se for preciso eu melhoro alguma coisinha. Só para adiantar mesmo. Agora vamos colocando agora os detalhes no preto. Aqui em cima, olha. Eu tenho o azul hortência. Eu vou colocar uma sujeirinha aqui do azul hortência. Nessa parte de cima aqui. Olha. E agora a gente começa a colocar luz. Então esse preto está chapado aqui. Está vendo? Então agora nós vamos começar a colocar os detalhes. O preto está molhado. Então o azul hortência observa que ele vai sumindo. Não dito que vai esfregando o pincel. Olha. Nós vamos agora começar a iluminar agora. Vamos colocar luz nessa pintura. Não é não? Só a sujeirinha do pincel. Ela vai fosqueando alguma coisa aqui e iluminando um pouco. É um bule de louça. Que a louça ela dá muita luz. Reflete para todos os lados, né? Então. Aqui, olha. Nessa curvinha que está aqui. Aqui assim, olha. Olha. Só esfumando, olha. Sujeirinha só que está no pincel. Eu vou esfumando e vai ficar esbranquiçado. Nesses lugares aqui, olha. Na medida que for secando. Eu vou colocando mais. Olha. Tem que ser aos pouquinhos. E vamos esfumando aqui, olha. Pode ser com branco também, tá? Não tem problema não. Eu estou colocando azul ali. Olha. Vamos fazer com um pouquinho de branco agora. Para vocês verem, olha. Coloco um pouquinho de branco. Limpo o pincel no pano. Olha. Só a sujeirinha do pincel. Eu vou esfregando. Vou até usar o branco aqui. Então, eu coloquei esse... Esse branco aqui, olha. Eu vou fosquear agora. Essa... Esse branco aqui por cima. Olha. Olha. Vem até do lado de cá. A gente coloca um pontinho de luz aqui. A gente coloca um pontinho de luz aqui. Tá tudo. Dá bem que... Que voltou. A gente fica muito preocupado quando isso acontece. É muito chato. Olha. Aqui começa com um filete assim fininho aqui, olha. Aqui, olha. Um ponto mais forte um pouquinho. Olha. Eu coloco o azul. Rodando as batidinhas aqui. Pra cá eu vou esfumando, olha. Espero que a minha mão não esteja atrapalhando. Tampando aí. Agora a gente vai colocando essa... Tem muitos detalhezinhos que tem que fazer aqui. Mesmo eu adiantando. Se der bobeira, a gente não consegue nem chegar, né? Na... Na maracujá. Eu vou adiantando um pouquinho aqui. Se eu ver que vai demorar muito, eu começo pintando uma parte do maracujá. Aqui. Ó. Vamos completando aqui. Eu vou fazendo essa sujeirinha agora. Ó. Isso aqui vai dando volume na pintura, tá vendo? Ó. Um pouquinho mais de luz aqui. Aqui. Ó. Agora aqui. Ó. 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 Vamos clareando aqui também. Ó. 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 Então, pode continuar fazendo com as hortensias. Fazendo essa esclarão aqui. Ou pode ser também com o branco, tá? Então, eu vou descer aqui até aqui para vocês verem, ó. Os detalhes que eu vou colocar aqui. Ó. Tá? Então, aqui. Ó. 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 Vou escurecer novamente. Esse pedaço aqui eu vou deixar ele preto. Ali não vai muito reflexo para a ponta ali, não. Tá vendo? Então, agora. Vamos colocando esse reflexo aqui, ó. Aqui eu já coloquei um pouquinho, ó. Tá um pouco claro já. Mas eu tiro o excesso do pincel. Ó. E vou. E vou esfumando aqui, ó. A câmera fica bem na frente da... A mão fica bem na frente da câmera, né? Ó. Com pouquíssima tinta. Vou esfregando, ó. Ó. Se tiver muito, só limpa no pano, tá? O pano fica muito branco. Tem que ser só mesmo. Uma esfumadinha bem longe mesmo. Para dar a impressão de reflexo na louça. Ó. Vamos lá, mais um pouquinho agora. Vamos fazer aqui esse... Essa boca do... A boca do bolho, ó. É pouquinha coisa, o detalhe ali é pouca. Ó. Então, esse esfumado que eu estou colocando aqui, eu estou usando o azul hortense. Mas se fizer com azul bebê também, vai ficar legal. Se fizer com branco também, vai ficar legal. Então, o importante é esfumar. Colocar esse... Esse clarão aqui, ó. Eu preferi o azul hortense, que eu acho que eu estou meio azulado. No preto fica bonito. Mudando as opções, porque de repente a pessoa não tem o azul. E acho que não precisa... Que não tem como fazer. Tem sim. Aqui, ó. Mesma coisa. Vou esfumar um pouquinho aqui também. Ó. Aqui nesse fundinho aqui, ó. Que eu coloco a... Para dar profundidade aqui, ó. Nós vamos com bastante calma. É um trabalho que para ficar bonito tem que ter calma. Um pouquinho mais aqui nesse meiozinho. A luz está vazando ali e refletindo aqui, ó. Se depois que secar, sumir e ficar muito clarinho demais, pode reforçar depois, tá? Deixa eu... Vamos ver para onde nós vamos colocar. Mais reflexo aqui. Viu como foi bom ter adiantado? Porque senão a gente não consegue dar continuidade aqui. Eu vou pegar um pincel maior para fazer isso aqui. Porque se eu for fazer mais reflexo aqui, com esse pincelzinho pequeno vai demorar muito. E eu quero pintar o maracujá. Quem sabe dá para terminar aqui. Pronto. Peguei um pincel maior. Ó. Tiro o excesso, limpo do pano. Ó. Acho que aqui vai andar mais rápido, ó. Tem umas partes que são maiores, então por que ficar insistindo com um pincelzinho pequeno, né? Aí, ó. Não é melhor? Um pouquinho mais do azul. Vamos destacar mais esse meiozinho aqui, ó. Acho que já deu um volume legal, não já? Aí, ó. A gente coloca algumas manchinhas aqui, assim, ó. Pra não ficar muito preto, muito chapado aqui. A gente coloca uma sujeirinha, porque a louça, ela é muito lisa e ela pega brilho, luz em todos os lugares, né? Então, ó. Coloquei aqui. Vamos trabalhar esse reflexo. Viu? Depois que eu coloquei aquilo ali, até o reflexo aqui, já apareceu melhor. Com preto. Eu vou trabalhar essa região aqui. É como se tivesse uma janela aberta e ela está refletindo aqui. É isso mesmo que deu pra entender aí o que eu tô imaginando. Ó. Um preto aqui. Agora sim, um pincelzinho menor, tem que ser ele agora. Vou fazer um reflexo. Aqui por cima, vou dar uma melhoradinha aqui agora. Concreto. Ó. Como se fosse um V deitado aqui, ó. Clarei um pouquinho aqui. Aqui eu só vou esfumando aqui na beiradinha. Ó. Colocando alguns detalhezinhos do preto, entrando pra dentro, ó. Já faz parte lá, de alguma coisa que tá na janela que tá refletindo aqui. Vamos trabalhando os detalhes agora. Descendo aqui com calma, ó. Preto. Vamos corrigindo aqui. Aqui é bem retinho aqui, ó. Pronto. Agora vamos fazer esse reflexo do lado de cá. Desse lado aqui. Ó. Ó, eu vou esfregando o pincel e vai sumindo até chegar na tonalidade que eu quero. Ó. Eu abri aqui o azul. Esse aqui é o azul caribe. É o que eu usei aqui por dentro desse reflexo. É o azul caribe. Então aqui. Nessa alça aqui. Ó. Um toquezinho de azul caribe. Um toquezinho de branco aqui. Só um pontinho, ó. Viu que é só uma sujeirinha de tinta? E vai dando um resultado bom. Ó. Aqui eu vou só limpar o pincel. Tá vendo, ó? Ó. Não tem tinta no pincel. Só tá sujo. Essa sujeirinha agora, ó. Eu vou esfumando. Vamos andando com o pincel pra aqui afora até a tinta sumindo, ó. Você vê que ela tá sumindo. Ó. Acompanhei essa parte de baixo aqui da alça, ó. Tá vendo? Vai esfregando o pincel. Chegou a hora que não tem tinta, mas sumiu tudo. Aqui eu posso colocar uma sujeirinha aqui também. Ó. Ó. Limpiou o pincel. Agora eu vou esfregando o pincel aqui, ó. Aqui desse lado, ó. Um pouquinho também. Estou usando o azul norteza e vou esfumando. Limpo no pano e fica só sujeirinha. Eu vou colocando esse clarão aqui, ó. Olha como que vai dando volume da pintura. É interessante, né? Aqui, ó. Aqui, ó. No meio que eu coloco uma sujeirinha aqui. Limpo. Mais no pano pra tirar mais ainda a tinta. Vamos colocando só esse clarão aqui, ó. Nesse cantinho de cá também. Ó. Ó. Aqui, aquela quina aqui, ó. Um pouquinho do azul. Caribe. Caribe. Ó. Só limpei o pincel pra baixo, ó. Coloca com a sujeirinha só também aqui, ó. Do azul. Caribe. Por dentro ali. Aqui o reforço preto aqui, nesse meio. Vamos finalizar aqui embaixo esse reflexo. Já tá dando pra ver que tem luz refletindo nesse nesse bule. Ó. Aqui eu começo colocando um pouquinho de reflexo também. Aqui descendo, ó. Nesse meio aqui que é a junta dele aqui, ó. por baixo. Ó. Vamos esfregando aqui o pincel. Ó. Só esfregando, ó. Ele vai criando esse clarão ali, ó. Olha o acabamento que vai um pouquinho acontecendo aqui. Observem que pela janela aqui é como se tivesse lá fora, tivesse a janela aberta. Na rua tem uns fios, afiação de luz e ela tá aparecendo pela janela, tá refletindo cá dentro do bule, né? Foi o que? É o que eu tô imaginando aqui, né? Então aqui a gente tem um tem um fio, alguma coisa que tá de fora, ó, que ele tá refletindo aqui também, ó. A gente coloca aqui. Deixa eu corrigir esse finalzinho aqui, ó. Então esses detalhes no reflexo é que faz ficar bonito. Aqui, ó, tem alguma coisa lá de fora que tá refletindo aqui, ó. Deixa eu subir aqui um pouquinho agora. Aqui dá pra ver até o final agora. Fala pra mim se tá legal, se pra vocês aí tá dando pra entender que tem um reflexo na louça. Pronto, vou fazer agora essa parte de baixo. essa parte de baixo aqui tem pouca tem pouca coisa aqui, mas vou pegar o pincel maior vou esfumar vou tirar o excesso no pano ó, do batidinho no pano tira o excesso e vem esfumando, ó. Vamos começar por aqui. Ó. Olha que ficou bem acinzentado, ó. é o azul esse é o azul hortense que tá por cima é só a mesma sugerindo o pincel que eu vou esfregando ela aqui, ó. Não pode apertar muito só a pontinha do pé do pincel que eu vou eu vou girando o pincel movimentos circulares e vou conseguindo aqui esse efeito aqui, ó. Ó. Pode ser pra lá pra cá, pro contrário não tem problema, ó. Olha que vai dando ó, ficou fosco essa parte de baixo aqui, ó. Onde tem o clarão. Viu que não está totalmente preto. Sujeirinho de preto coloco aqui, ó. A gente vai criando esses detalhes, ó. Vai ficar parecendo que tá real. Azul hortense. Ó. Azul hortense. Vamos melhorando os detalhes com preto. O pessoal tá quietinho, tá caladinho. Pode falar alguma coisa aí, gente. Fica à vontade. Eu vou lendo os comentários aqui na medida do possível. Uma sujeirinha aqui de... Ó, do azul. Vamos melhorando aqui por dentro, ó. Aqui deu. Pra representar bem, né, o reflexo. Tem uma sujeirinha ali. Muito pouquinho. Ó, aqui. 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 Aí eu melhoro a luz. Onde que a luz tá aparecendo. Então o branco é que vai expressar aqui que tem uma janela aberta. E a luz tá refletindo, cara, no... no bule. A tinta tá molhada, então não tem como fazer muita coisa aqui enquanto tiver muito molhado. Pronto. Eu vou refletir um pouquinho aqui em cima. Vamos pintar o maracujá. Depois, eu... se precisar, eu mexo aqui, reforço alguma coisa por enquanto. o bule tá pintado. Creio que deu pra vocês verem aí essa... esse clarão que eu imaginando aqui na lateral dele aqui. Eu vou pegar um pouquinho de branco, vou limpar no pano e vou dar mais uma esfumadinha aqui por dentro, ó. Ó. E o céu, isso aqui é o céu que tá refletindo lá fora, pela janela, ó. Aí vocês vão imaginando aí como que esse reflexo chegou cá no bule. Através da janela que tá aberta e o céu que tá lá fora. Ó. Coloca mais um pouquinho de branco aqui pra dar aquela impressão. Esse branco, vocês estão vendo aqui, são nuvens no céu lá fora, ó. As nuvens. Coloco um pouquinho a mais de branco em alguns pontos. Tá bom. com o preto, vou corrigindo aqui onde que vai atrapalhando, ó. Tá legal? Eu falei que a luz, ela vai sumindo, ó. Vai ficando fosso, no dia que vai secando eu volto, reforçando. Isso aqui eu vou fazer depois, com calma. Tá aí os reflexos. A gente vai ver onde que tiver necessidade. Aqui, ó. Clareando mais um pouquinho aqui, ó. Pronto. Vou pintar do lado de cá agora pro maracujá. Vamos começar pintando a folha aqui do maracujá. Tem aquela folha novinha que tá aqui, essa folha de cá, aquela folha mais larga que ela vai dando na parreira, né? Tem a folha mais nova, a folha maior que ela abre. Nós vamos fazer primeiro essa daqui. Vamos pintar essa folha do maracujá. Bom, vou usar aqui o verde, o verde maçã. Se não tiver, gente, usa aí o verde kiwi, verde folha, o verde que você tiver. Tá? E vou usar branco. Vou pegar um pincel sem filete. E vou fazer esse como é que chama isso, hein? Que a maracujá vai lastrando, agarrando a cerca e vai dando esse arabescozinho aqui que eu não sei como é que chama, não. Vamos começar por ele aqui, ó. Pincel. Esse aqui é o line, ele é bem fininho, pincel de letra. Eu tenho outra aula de maracujá lá no canal, tá? A outra lá tem até a flor do maracujá, caso alguém depois quiser conhecer essa aula também, fique à vontade. Aí. Aí, ó. Eu posso colocar aqui um toquezinho do verde, ó, do verde maçã. Ó, coloco alguns toquezinhos aqui pra dar um pouquinho de luz aqui, ó. Depois eu coloco um pouquinho de... Vem aqui, ó. Uma sujeirinha de branco, né? Acho que fica melhor. Aí. Pronto. Pronto. Alguém sabe o nome desse negocinho? Fala pra mim. Vamos lá. Vamos fazer aqui a folha. Pra fazer essa folha, eu vou preencher com um pincel assim, um pouco maior. nós temos que descobrir um jeito aqui de pintar mais rápido. Então, vocês podem pintar com calma aí, não precisa correr, não. Eu vou usar aqui o verde maçã, que é uma cor, ela é um pouco transparente, olha só. Ó. Então, se tiver alguma coisa no risco errado, alguma coisa, não dá certo, não. Com essa tinta aqui, ela não cobre, tá vendo? Coloca aqui o verde maçã. Tá mais pra amarelo, né? Ó, só pra fazer um fundo aqui. Aqui, ó. Agora, com o verde. Esse aqui é o verde musgo. Ó, vou colocar uma camada de verde musgo aqui por dentro, ó, que tem uma dobrinha nessa folha. Ó. Agora, eu vou escurecendo a folha agora. Com o verde musgo de fora pra dentro, ó. é uma folha nova. Ó. Coloca o verde musgo de fora pra dentro. Ó, vai acrescentando aos poucos. Ó. Olha, observe que eu tô entrando com o verde, ó. De espaço em espaço. Tô entrando com esse verde, ó. Ó. Pronto, agora é só dar o acabamento direitinho. Posso vir com o pincel fininho e fazer esse acabamento. Ó. Deixa bem certinho. Vou pegar uma sujeirinha de preto, coisa mínima mesmo. Limpei o excesso lá no pano, ó. Vou colocar um pouquinho de uma sujeirinha de preto aqui, ó. Vou esfregando o pincel. A sujeirinha de preto ela vai saindo do pincel, tá vendo? Vem. Por aqui. Essa mesma sujeirinha de preto, ó. Eu dou uma esfregadinha por aqui também, ó. Ó. Construção. Por baixo aqui eu coloco o verde maçã. Ó, o pincel tava com a sujeirinha de preto, ó. Já tá saindo ali junto, ó. Ainda não precisa limpar o pincel, ó. Observe que ele já criou uma outra tonalidade aqui, ó. Ó. Isso aqui é só pra dar o fundo, ó. Vem com o branco. Ó. Com o branco eu vou puxando aqui, ó. 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 O branco. Eu vou sumir com ele, tá vendo? Só vai ficar o clarão esbranquiçado aqui, ó. Ó. Pontinha da folha ali. E agora com o branco. Essa sujeirinha do branco, ó. Vou tirando o excesso do pincel e vamos jogando o branco aos pouquinhos aqui dentro, ó. Um pouquinho aqui. Um pouco aqui. Tá vendo? Dando batidinhas com o pincel. E agora eu vou esfumar. Tá vendo? Ó. Vamos esfumando pra dentro aqui, ó. Se for preciso, coloca mais. Ó. Melhor ir aos poucos. Pra não empolgar e estragar a pintura. Ó. Coloca mais um pouquinho. Ó. Pronto. E, ó. Criamos aqui uma folha bem legal aqui, ó. Um pouquinho de branco. Só essa sujeirinha, ó. A gente vai vendo a nervurinha da folha direitinho, ó. Por baixo aqui. Vou colocar um pouquinho do verde no uso. Ó. E vamos esfumar aqui, ó. Prontinho e prontinho. Só mais uma sujeirinha de branco aqui nessa beiradinha. Vamos pegar a pontinha e dar aquele acabamento, ó. Ó. O risco de lápis aparecendo aqui, ó. A gente corrige aqui já, ó. Pronto. O cabinho dela aqui, ó. Vem daqui de baixo, ó. O sujeirinho de verde aqui. Preto. E vou dar acabamento nessa beiradinha aqui, ó. Bem certinho. Isso. Eu vou usar aqui o amarelo canário. Vou pegar aqui o sépia. Que eu vou fazer uma sombra ali. Por baixo do maracujá. Então essa sombra eu já vou fazer de uma vez. Vou misturar. Vou pegar um pouquinho do amarelo canário. Vou misturar com uma sujeirinha só. Um grãozinho de pó de café. No amarelo canário. Vou fazer aqui uma... Uma cor pra fazer a sombra. Então misturei uma sujeirinha só. Com o amarelo canário, ó. Olha a cor que vai dar. Sépia com o amarelo canário. Ó. Aí se você quiser usar uma cor que já tem aí pronta, pura. Então pode usar aí o verde musgo claro. Também vai dar certo, tá? Ó. Vou pegar um pouquinho do... Um pouquinho de clareador. Ó. Muito pouquinho mesmo, ó. Então. Fiz a sombra. Ó. Vou usar mais um pouquinho pra fazer. Já de uma vez. Eu vou fazer a sombra do outro. Maracujá. Aqui, ó. Tá um pouquinho mais escura, né? Tá um pouquinho de amarelo. Ó. Deixa eu baixar mais aqui. Tá escondendo um pouquinho lá. Ó. Eu sou ao pé da casa de vocês. Tem muito barulho. Você tá meia aos domingos? Aqui tem domingo que eu tenho dificuldade com as minhas lives. Bom, que o moço de frente não ligou o som. Dali é mais difícil, mais alto. Ó. Então já apareceu aqui as duas sombras no chão do... Do maracujá. Agora eu vou pintar o maracujá. Eu vou colocar aqui o... Amarelo. Amarelo canário. Esse pincel aqui que estou usando, número 14, da série 471, tá? E cortando bem certinho. Vou usar aqui o... Amarelo ouro. Em algumas partes aqui. Vou colocar um toque de amarelo ouro. Aqui por baixo da folha mesmo, ó. Aqui por baixo da folha. Coloco um pouquinho do amarelo ouro. Limpo o excesso. Ó. E espalho. Aquela sujeirinha só de sépia. Ó. Tiro o excesso. E vou colocar aqui por baixo. Essa sujeirinha do sépia. Vai dar um pouquinho de sombra aqui por baixo, ó. Como a luz tá de frente aqui, então... Não dá muita sombra lá de baixo da folha, não. Só a mesma sujeirinha. Só pra escurecer um pouquinho. Daquela sombra natural, ó. Apareceu aí? Limpo o pincel. Tiro a sujeirinha do pincel. E com o amarelo ouro. Eu coloco um pouco do amarelo ouro desse lado aqui, ó. Ó. Escurecendo aqui enquanto a tinta tá molhada, ó. Pra ela integrar bem uma na outra, ó. Vamos preenchendo o restante aqui. Fazer os detalhes. Agora com o já inteiro. Não é difícil pintar, tá vendo? É rápido. Goubinha de circulares, ó. Quando eu faço isso, ó. Pra tinta penetrar bem aqui nos furinhos do tecido. Ó. Vamos lá com um pouco do amarelo ouro. Vou completar aqui com o amarelo ouro. Automaticamente. A gente vai sombriando esse... Esse lado aqui, ó. Compretei o amarelo ouro aqui nesse cantinho, ó. Vai tá aqui embaixo. Agora com o CEP, vou colocar um sujeirinho aqui nesse cantinho aqui, ó. Limpo o pincel por baixo aqui. Colocando essa sujeirinha aqui por baixo também, ó. Vou limpar o pincel agora. Vou deixar só a sujeirinha do pincel, ó. Movimento de circulares. Vou esfregando aqui. Vou criar uma sujeirinha aí por baixo. Pronto. Esse verde maçã. Ó. Um toquezinho do verde maçã por aqui, ó. Ó. Vai dar um toque. Desverdeado agora nessa casca. Vai colocando aos poucos. Como eu disse, ele é uma cor transparente. Ela não cobre muito. Olha só. Vou esfumando. Viu? A sujeirinha do... Do CEP. A sujeirinha do CEP aqui por cima, aqui, ó. Vou esfumando. Pega um pouquinho mais de amarelo. E, ó. E faça a junção aqui, ó. Ó. Ficou só a sujeirinha, ó. Ficou um pouquinho desverdeado. Se for preciso, coloca mais um pouco, ó. Vou passar sem o CEP, né? Tá. O meu pincel oriçado. Feioso. Vou pegar ele com o branco agora. Vamos fazer as pintinhas aqui, ó. Ó. Vamos batendo. Tá vendo? Ó. Pode ir repetindo, ó. Nessa frente aqui, a luz reflete na casca. E ela é bem lisinha, né? Ó. Com o branco, eu posso reforçar aqui algum... Esse pontinho, ó. Então, a gente vai reforçando. Reforço os pontinhos em alguns lugares. Pra corrigir, fica melhor, ó. O verde... Com o verde também. Eu vou colocar alguns pontinhos, ó. Ele não aparece muito, porque ele é transparente. Mas faz diferença aqui. Deixa eu pegar o verde músico, pra ver se... Misturar um pouquinho do verde músico com o verde... Maçã. Ó. Vai encorpar um pouquinho. Ó. Vamos fazer esses pontinhos, ó. É a coisinha mínima, tá vendo? Foi muito, ó. Tira o excesso, ó. Vai carimbando no outro lugar. Está aparecendo pra vocês aí já. O efeito direitinho da casca. Misturei o verde maçã com um pouquinho do verde músico, pra ela aparecer mais. Desse pincel aqui, ele é muito mole, tá vendo ele? Se apertar muito, fica forte. Se põe um pouco, ele não aparece. Ó. Fazer a textura da casca, vai ficar bem legal. Sépia. Sépia. Vamos tentar fazer bem miudinho. Os pontinhos agora com o sépia. Ó. Menina, só estou esbarrando o pincel, bem de levinho, ó. Tá vendo? Dando batidinhas. Ó, vai dando os pontinhos. Queria que nem deve estar aparecendo pra vocês direito, né? Pronto. Depois que pintar ela inteira. Ó. Agora vamos pintar a partida. Um pouquinho do clareador. Só melhorar esse cantinho aqui agora. Desfumar bem aqui. Deixa eu colocar um pouquinho de sépia com o amarelo canário. Vou dar uma escurecidinha do outro lado. Aqui, ó. Pra dar acabamento, a linha do lápis tá aqui. Ó. Amarelo canário com a sujeirinha de sépia. Ó. Um pouquinho de sépia aqui. Reforça a sombra aqui só por baixo, ó. Ó. Agora eu vou esfumando pra cá, ó. Pronto. Então vamos agora, um desafio do maracujá inteiro, né? Você sabe que fazer essa polpa por dentro ali não é tão simples assim. Só que eu vou procurar um jeito bem simples de fazer. O maracujá. Maracujá agora partido. Vamos lá. Eu vou colocar mais escuro nesse cantinho aqui. Igualzinho do lado de lá. Então eu coloco o amarelo. Vou pintar com o amarelo ouro. Ó. Eu cheguei a imaginar pintando o maracujá com o amarelo limão. Porém, quando eu abri uma fotografia ali, uma foto bem real. Tá bem bonita a foto. Ela tá mais pra... Pro amarelo canário. Ó. Amarelo. Esse aqui é o amarelo ouro. Então, vou preenchendo aqui. Então aqui. Eu já posso colocar aquela sujeirinha só do... Do sépia. Se você quiser colocar essa sujeirinha também com siena natural também, vai dar certo também. Ó. Coloquei essa sujeirinha aqui. A gente vai depositando as cores. Depois é que vem fazendo o acabamento. Então aqui com o amarelo. Ó. Esse aqui é o amarelo canário. Vou colocar esse toquezinho de amarelo canário aqui na beiradinha, dando acabamento. E ao mesmo tempo aquela luz. Aquela luz ambiente, né? Que vem de outros lados. A casca, ela é bem lisinha. Então, aparece também luz de outro lado. Vamos aqui com o amarelo canário. Ó. Agora eu vou integrando aqui, ó. Ó. Viu? Me andou ali, ó. Agora esse aqui, como tá na frente, a luz tá um pouco mais de frente, aí sim eu vou colocar o amarelo limão. Já mais na frente aqui. Ó. Viu? Ó. Aqui já tá na frente. A luz tá de frente aqui. Tá refletindo ali no bule e refletiu aqui também no maracujá, ó. Amarelo ouro. Coloca um pouquinho do amarelo ouro. Aí mantendo aqui essa cor. Ó. Amarelo ouro vem descendo aqui e vou envolvendo por baixo aqui, ó. Pra dar um pouquinho só de sombra na parte de baixo, ó. Ó. Envolver. Pronto. A luz ficou mais só na beiradinha ali, ó. E agora eu posso colocar um toquezinho de... Um toquezinho de branco aqui, ó. Ó. A casca foi rápido pra... Vamos fazer essa... Essa polpa agora. Vamos ver o que é que vai... O que é que vai dar aqui. Vou pegar um pincel assim maior. Pra adiantar alguma coisa aqui. Eu gostaria de terminar essa pintura aqui na live. Vamos ver se vai dar. Bora. Aqui, ó. Tem umas lanchinhas brancas aqui, ó. Que eu vou fazer de uma vez. Ó. Só batendo o dedo agora. Eu vou espalhando elas aqui, ó. Coloca aqui um... Uns pequenos pontinhos aqui com... Ó. Pessoal, vamos compartilhando. Chamar... Cada um chamar um pra live. Vamos lá. Agora, vamos lá. Eu vou dar um fundo primeiro aqui. Eu vou dar um fundo com o amarelo... Amarelo canário. Vamos fazendo aqui os detalhes da semente. Vou usar aqui também agora o... Ciena natural. Aqui, ó. O ciena natural. Vou colocar agora umas... Umas manchinhas aqui por dentro, ó. Elas vão ficar bem aleatórias, ó. Olha o que eu tô fazendo, ó. Tô girando o pincel. Ó. Deixando. Aleatório, ó. Com o dedo. Posso fazer isso também, ó. Espalhar. Já pintei. Bastante. Maracujá. Só que eu pintava. Não era pra live, nada. Sempre pintava. A minha sogra pintava uns panos pra ela. Pintei alguns maracujás, ó. Já criei uma manchinha aqui, já. Com... Com o sépia. Com o sépia, ó. Com o sépia, agora eu vou colocar aqui algumas manchinhas escuras pra lembrar a semente. Ó. Olha, eu tô bem aleatório, tá vendo? Nada alinhadinho, não. Olha que eu tô espalhando ela aqui agora. Pra não ficar muito escuro, não. Fala pra mim aí, está aparecendo pra vocês aí. Espalhando aqui, pra ficar só a sombra da... A sombra da semente ali, por dentro da... Por dentro da polpa ali, as sementes vão aparecendo. Eu pego o branco. Agora, ó. Vamos colocar o branco, alguns pontinhos aqui de branco. Ó, desse lado da semente. Até que eu vou ler mais comentários ali. Ficam ansiosos, querem pintar e querem ler os comentários. Ó. Ó, o branco vai dando um efeito já. Eu vou colocar o... Siena natural nesse cantinho daqui, ó. Tá vendo? Na viradinha ali, ó. Aquela que eu vi a com o branco fazendo a virada da casca ali, já sai tudo com acabamento dos cantinhos ali, ó. Ó, com o branco. Só um pouquinho de branco, ó. Vou molhando agora. E esfumando bem. Ó, com um pouquinho de branco. Ficou. Telhado. Telhado. Ó. Eu vou esfumando até sumir, ó. Ó, em alguns pontos. Deixo o branco. Deixo o branco aparecendo. O branco aqui é pra dar aquela impressão que tá bem molhado, ó. É um líquido que tem aqui dentro. Ó, e agora eu vou dar uma misturadinha por aqui. Ó, com atenção, movimentos circulares. Mas eu vou unindo mais ou menos essas cores. Ó. Pra não ficar quina nenhuma. Ó, só com a sua varrinha de levinho, ó. Agora vou usar o preto. Vou dar uns toquezinhos de preto bem, ó. Ó, em alguns lugares o preto. O sépia foi só pra fazer aquela sombra no fundo, ó. Agora vou colocando um pouquinho de preto vazando aqui, ó. Onde cortou, a semente ficou aparecendo por cima. Ó. Vou esfumando aqui, ó. Um pouquinho de branco. Ó. Tá clareando alguma coisa. Pra não deixar muito, muito escuro também, não. A vontade é fazer um monte de pontinho preto, mas não é bem assim, não. A impressão que dava é essa, né? Que era fácil pra fazer, porque era só fazer uns pontinhos preto dentro do amarelo. Mas não é aqui dentro, tem todo um. Ó. A gente vai limpando, vai colocando novamente, até dar. Agora eu vou pegar o branco. Aqui, ó. Esse pincel aqui, ele é muito longo, né? E aí, ó. Pessoal, tá legal assim? Deixa eu mexer mais não, mas não acaba estragando. Pronto. Agora eu vou pintar o branco. Em volta, né? Que é o... A viradinha da casca, ela é branquinha. Vou pegar mais branco aqui. Vou deixar o acabamento agora. Ó, agora mandando o acabamento. Ó. Essa sujeirinha do pincel. É só ir dando... A gente vai apertando a sujeirinha do pincel. Vai dando um efeito legal. Esses apertõezinhos, né? Que eu aprendi isso lá com a... Com a Bia Moreira, né? A gente aperta. O pincel. Tem alguma sujeirinha nele que ela faz um efeito muito legal. Um abraço aí pra Bia Moreira, né? Que tá sempre... Ela sempre admira nos trabalhos da gente. Comenta. Eu fico muito feliz com isso. Vamos dar umas dicas interessantes pra gente também. Ó. Pra não ficar branco de tudo. Eu coloco uma sujeirinha só do amarelo. Do amarelo e mão, ó. Não fica branco de tudo, não. Ó. Vai ficar claro. Porém, não totalmente branco. Quem tiver aí pode pintar de marfim essa beirada aqui. Vai ficar bom. Eu tenho marfim ali. Essa aqui é só pra não acrescentar mais uma cor na pintura. Eu preocupo muito com as pessoas que moram em cidades pequenas, cidades longe dos grandes centros. E tem, às vezes, dificuldade pra comprar as tintas. Então, eu gosto de facilitar um pouquinho aqui usando umas cores mais comuns. Mais fáceis de achar. Sei que a Acrilex não vai gostar muito dessa ideia, né? Que acho que quanto mais cores eu indicar aqui, pra Acrilex é melhor. Mas também não podemos deixar de preocupar também com as pessoas que moram longe. Tem pessoas aí que tem muita dificuldade. Sempre o pessoal relata pra mim aqui, perguntando como que faz, porque não tem a tal cor que eu falei. Aí eu dou sempre uma dica pra tá substituindo. Ou até pra fazê-la em casa, né? Tem cores que dá pra ser feita. Por exemplo, o sépia. Se você colocar o sépia, você clareando ele com branco, vai ficar um verde musgo claro. É bem parecido. Aí, agora eu coloco essa sujeirinha do amarelo aqui por trás, ó. Lá longe. Um pouquinho só, tá vendo? A gente vai enxergar branco. Porém, o branco aqui, na beiradinha aqui, ele vai destacar mais. Ó. Um sujeirinho de branco aqui, ó. Desse lado. É onde tá tendo mais luz, né? Deixa eu ver um relevozinho aqui da semente, ó. Tá um pouquinho alto aí o branco. Do lado de cá dá um pouquinho de... Um pouquinho de luz aqui, refletindo aqui desse lado das sementes aqui, ó. Aqui, ó. Vou colocar um toquezinho de verde aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Ó. É o verde maçã, que é transparente de tudo. Ó. Tá dando um toque especial aqui, né? Pronto. Aqui nessa curvinha aqui do bule, ó. Vou dar uma esfumada aqui também, ó. Um clarãozinho ali. Dando acabamento aqui, ó. O bico do bule, ele vem aqui. Ó. O pretinho tá por baixo ali, a sombra que tá lá pra trás. Muito bem. O que que deu pra... Pra passar pra vocês aí, né? Ó. Um toque... Um toque de branco aqui. Ó. Um toquezinho de branco aqui também, ó. Se fosse uma luz... Refletindo ali na beiradinha, ó. Ó. Vou colocar aquela salienciazinha da casca quando... Quando a gente corta... Não fica uma... Ó. A parte de dentro. Costuma dar aquela... Na beirada da poupa, né? Daquela coisinha branca. Ó. Um pouco saliente. Ó. Escadaria. E lá fica cortadinho bonitinho, tá? Aqui, ó. Eu dei um fundo aqui, ó. É uma coisa que eu fiz. Dei um fundo aqui com... Com o verde maçã. Aqui um pouquinho de verde musco. E fiz essa sujeirinha aqui com sépia, tá? Só isso que eu fiz de diferente aqui, que vocês não viram. Perdão. Então, ó. Eu vou colocar alguns sujeirinhos aqui agora com... Com sépia. Pra dar volume. É como se fosse aquela folha um pouquinho queimada. Ó. Colheu o maracujá. Colheu a folha junto. E ela ficou um pouquinho queimada. Tem essas coisas. Ó. O verde com o sépia, ó. Ó. Aí, ó. Vou colocando só a sujeirinha na beiradinha. Puxando pra dentro. Esfumando pra dentro. Aí, ó. Vamos criando esse... Viu que tem uma dobrinha na folha aqui? Vou colocar um risquinho aqui, ó. Viu que o som vai só aumentando. Então, eu vou acelerar aqui. Pra ver que dá pra terminar pelo menos essa folha com vocês aqui. E não tô preocupando muito, não. Se não der pra terminar aqui, a gente vai editar pro YouTube. Mas é bom vocês já imaginar aqui com o que vai ficar, né? Lá o vídeo vai começar lá ensinando a pintar o mule. Porque aqui eu já comecei a live hoje com ele bem adiantado. Ó. O verde musgo. Ó. O verde... Vou envolvendo aqui com o verde maçã. Ó. Coloco um pouquinho do verde musgo e um pouquinho do verde maçã. Vou envolvendo aqui, ó. Dei uma tonalidade bonita pra essa folha. Ela está por trás ali. Então, eu coloco uma sujeirinha de sépia aqui por baixo, ó. Pode ser o verde pântano também, tá? Pra fazer essas tonalidades mais escuras. O meu verde pântano acabou. Então. Claro que eu posso misturar aqui qualquer verde aqui com um pouquinho de preto. Porque eu vou ter um verde escuro. Mas agora, aqui no momento, não há necessidade. Ó. Vou dividir a folha aqui ao meio, ó. Ó. Vamos puxar essa sujeirinha pra cá. Com o verde musgo junto, ó. Ó. Agora com o verde. Ó. Na beiradinha aqui com esse verde maçã. Vou envolvendo aqui pra dentro, ó. Tá vendo? Ó. 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 Eu tô quase terminando, tá? Vou parar. Aqui, ó. Com o sépia, divido a metade aqui. E agora eu vou pintar. Aqui do lado de cá com o verde musgo. Coloco o verde maçã por baixo, tá molhado? Então não fica, o verde musgo não fica tão forte, ó. Viu? Ó. Olha o sentido que eu tô dando as pinceladas, ó. O mesmo sentido da folha, tá vendo? Ó. Viu de maçã. E vou completando aqui. O restante da folha, ó. Tá muito barulhento aqui perto, né? Aí, ó. Ó. Coloco as manchas aqui. Ó. Puxando no mesmo sentido da... Da nervura da folha. Ficou a folha um pouquinho queimada, tá vendo? Um pouquinho só de branco. Ó. Branquinho aqui. Ó. Ó. Com o branco eu vou... É, pessoal, tá demais ali já o som, viu? Pelo menos pra mim aqui, não sei pra vocês aí. Verde musgo. Fazer o contornozinho da folha aqui. Ó. Vou puxar pra dentro, ó. Ó. Um pouquinho só do verde musgo. Ó. 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 Puxando pra cá. Tá bom sim. Infelizmente, essa correria aqui, ó. As músicas ali incomodam demais, tá? Ficou legalzinha, né? Essa folha meio queimada aqui, né? Porque não dá pra fazer, pra alisar muito aqui. Ó. Coloca um pouquinho de luz aqui nela. Desse lado aqui, ó. Na frente aqui. Pronto. Aqui do lado de cá. Coloca um pouquinho de... Esse branco aqui também, ó. Só a sujeirinha do branco, ó. Pronto. Pessoal, no meio... Olha aí. Vou fazer o fundo aqui por baixo. Só um toquezinho, né? No fundo aqui por baixo. Pra não ficar no ar assim. E não tem muita coisa mais a ser feita aqui, não. Eu vou concluir aqui fora da live. E posto uma foto completa pra vocês. Tá bom? Tá aí o resultado pronto. Projeto 316. O bule maracujá. E fiz aí o fundo. Coloquei alguns detalhes. Observe bem a foto. Que você vai conseguir pintar também. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deixe o seu like. Ative o sininho. Compartilhe. E inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo.